Ela quer se envolver com envolvido Quer se envolver com criminoso Ela quer dar pra bandido Quer se envolver com os Malvadão Então vai só tchuga Pega com tudo Sarra no menor que tá de goc na cintura Então vai só tchuga Pega com tudo Sarra no menor que tá de goc na cintura Então sarra no menor Sarra no menor O Lalau, quem me dá a bucetinha, quem cê tá na piroca de marginal O Lalau, quem me dá a bucetinha, quem cê tá na piroca de marginal Tá de pentão alongado, logo minha PP capife Só não fiquei emocionada com o bandido vigarista O Guilmarques é cruel e foge bem minha bucetinha O TH é cruel e foge bem minha bucetinha E se eu pedir com jeito ele goza na minha boquinha E se eu pedir com jeito ele goza na minha boquinha Toma pau, toma pau, toma pau, toma toma pau Toma piroca, toma pau, toma piroca, toma pau Vou de quarto rebolando, jogando a bunda na tua piroca Bota, 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 bota na minha chota Bota, 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 bota na minha chota Bota, 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 bota na minha chota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Fica de quarto, fica de quarto, fica de quarto Fica de quarto assim ó De quarto tu toma pica, de lado tu toma pica De costa tu toma pica, de frente tu toma pica Nós explode tua buceta Com pressão de ponto trito